Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Elo Nanquim chegou ao fim. O Bradesco se pronunciou e confirma o cancelamento dos acessos aos Lounge Bradesco e Salas Parceira Bradesco é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. E aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. Tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, conforme já divulgado aqui pelo nosso canal, através do nosso canal, cartões de crédito, alta renda do nosso blog, www.altarendablog.com.br, nosso Instagram e as nossas redes sociais, TikTok também. E no YouTube nós temos vídeos informando sobre o pronunciamento do Bradesco naquele primeiro momento referente ao fim dos parceiros junto aos lounges Bradesco também para o cartão Elu Nankin. Só para que você entenda o que está acontecendo, o Bradesco divulgou que a partir do dia 15 de outubro os clientes do cartão Elu Nankin, seja ele qual for a modalidade de impressão, ou seja, seguros Bradesco Elu Nankin, Bradesco Elu Nankin Varejo e Exclusive, Bradesco Elu Nankin Prime, perdem os acessos aos lounges Bradesco e confirmado pelo Bradesco as salas parceiras, VIP Club e Umbar Lounge. Até então, os clientes do Bradesco Elu Nankin poderiam usar, ainda pode, até o dia 14 de outubro de 2024, as salas Bradesco Lounge em Curitiba, que está fechado temporariamente para reforma, em Guarulhos, Terminal 2, em Guarulhos, Terminal 3, no Rio de Janeiro, Santos Dumont, o cliente Bradesco poderia, ainda pode, até o dia 14 de outubro de 2024, usufruir desses lounges, ilimitadas vezes com acompanhante. Além disso, o cliente do Elu Nankin do Bradesco, também pode, até o dia 14 de outubro, não poderá mais, a partir do dia 15 de outubro, usar as salas ilimitadas da Umbar Lounge e VIP Club. Leandro, o que é VIP Club? VIP Club é as salas de Brasília. Lá o cliente Bradesco Elu Nankin só mostrava o cartão, que ele tinha acessos ilimitados com acompanhante, sem precisar descontar do acesso que ele tem do Priority Pass. Uma porquê? O Elu Nankin do Bradesco, te daria acesso a dois acessos gratuitos ao Priority Pass, ilimitado acesso a salas Lounge Bradesco, ilimitado acesso a salas Umbar Lounge e VIP Club. Com isso, o Bradesco elimina de vez, os acessos a Umbar Lounge, ao VIP Club, e também aos Lounge Bradesco, ilimitados para o cliente Elu Nankin. A partir do dia 15 de outubro de 2024, o cliente Bradesco Elu Nankin só terá dois acessos às salas do Priority Pass, e não terão mais acesso a essas salas de graça, conforme eu já expliquei para vocês. As salas Bradesco, esquece, não vai entrar com esse cartão. E nas salas Umbar, VIP Club, ele pode usufruir, ele pode entrar com aqueles dois acessos de graça que ele tem do Priority Pass, porém, acabando os dois acessos, se tentar usar o terceiro, quarto, quinto acesso, vai pagar 32 a 49 dólares, dependendo do valor cobrado na sala VIP. Não é um valor fixo, então você pode, por ser cobrado em dólar, variar aí a cobrança entre 32 a 49 dólares. Bem, acaba não sendo tão atrativo mais o cartão Elu Nankin a partir do dia 15 de outubro do Bradesco, porque ele deixa o seu maior fervor aí, que os clientes têm, que é usufruir as salas Bradesco e salas Umbar Lounge. Outro ponto aí que acontece com as salas Bradesco, super lotadas, em Congonhas, praticamente, em horário de pico você não consegue entrar, filas quilométricas para poder tomar café e comer balduco, em Curitiba, fechada temporariamente para uma reforma, Guarulhos Terminal 2, super lotada, e Guarulhos Terminal 3, praticamente vazia as salas nesse terminal, devido a só poder usar para a Internacional. Então, o que acontece com as principais salas nacionais, Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont, e Curitiba, é super lotação. E quando você fica lá na fila, olhando os clientes quando passa o cartão, ou é o cartão América Express de Plat, ou é o cartão Elo Nankin. Então, o que eu percebo? Eu, Leandro, uma visão minha agora, que sou um dos especialistas em salas VIPs, cartões, bancos do país. O cliente Bradesco, nas salas prontas de Congonhas, eliminando esse acesso, o cliente não terá tanto mais como usufruir tendo esse cartão, porque em Congonhas, por enquanto, só temos antes do embarque a sala do BRB, Cowork, que só aceita os cartões do próprio BRB, na linha Black Infinity, e clientes que são da Porto Bank, Black Infinity de graça. Passando ali a catraca, tem a sala da Advantage, ali só aceita o Lounge Key e o Priority Pass, e clientes da Azul, voando com Azul, Diamante, Plat, Infinity. No entanto, o cliente Bradesco, a Lanquim, tem dois acessos que podem ser usados na sala Advantage, em Congonhas, ou seja, o cliente que não usava essa estratégia, por exemplo, só tem dois acessos no Priority Pass, e como tinha a sala Bradesco em Congonhas, ele pode usar ilimitadas vezes lá em Congonhas, e ele não usa a sala da Advantage, usa o Priority Pass em uma outra sala que não tenha uma âmbar, uma VIP Club ou o Bradesco. Então, ele tinha como fazer isso. Com essa mudança, o cartão Alanquim não tem mais a mudança, mas quem viaja por Congonhas vai ter que usar automaticamente a sala Advantage. Se ele for, por exemplo, para Curitiba, ele tem a opção do Bradesco, mas ele não pode entrar. Ele terá que usar também a sala Advantage. Então, o cliente do Alanquim perde aquela força de continuar usando a Zambar, as salas VIP Club e a do Bradesco para poder diminuir um pouco dos seus acessos do Priority Pass. E como agora vai acabar dia 15 de outubro, confirmado pelo Bradesco para o nosso canal, através da assessoria de imprensa, não é uma nota falsa, é uma nota verdadeira, dada pelo Bradesco, é o nosso canal, pela imprensa, onde confirma que a sala Zambar e VIP Club acabou dia 15 de outubro, tá bom? Então, para que você entenda agora, o que seria interessante? Tentar dar upgrade para o Elo Diners, tá? A pontuação do Alanquim, ele começa a partir de 1.8 e chega até 2.2. Então, não é uma pontuação legal também para esse cartão, tá? Então, ele acaba tendo a mesma pontuação 1.8 que o Uniclass Black Infinity, tá? Então, não é um cartão legal para acumular milhas, tá? Mas, ele tinha o apelo de poder usar a ilimitada salas VIP, com adicionais, inclusive. Acabou, pessoal, esse cartão tinha acesso, inclusive, para adicionais, daria 2 adicionais aí, os adicionais poderiam também usar a sala Bradesco levando convidados. Dia 15 de outubro, não pode mais. Então, vai ter realmente uma redução de acessos às salas Bradesco. E por que o Bradesco cortou o Elon Nankin? Justamente, a gente percebe que há uma superlotação em salas VIP Bradesco e salas parceiras, onde o cliente Elon Nankin não tem só o titular, tem os adicionais também. Então, ele corta os adicionais e corta os benefícios titular e isso vai reduzir bastante os acessos nos laus de Bradesco da Ambar e VIP Club, caso esse cliente vinha usando dessa forma, tá? Por estratégia para não usar o Priory de Pés. Ele vai ser obrigado a usar o Priory de Pés agora do Elon Nankin, caso continue. Uma sugestão é dar upgrade para o Elon Diners do Bradesco que continua ilimitado às salas Bradesco Lounge, Ambar Lounge, VIP Club e quatro acessos ao Priory de Pés. É muito melhor porque ele tem quatro acessos ao Priory de Pés, os adicionais têm quatro acessos cada um também e o poder do Elon Diners é melhor que do Elon Nankin, né? Então, o limite maior, os benefícios são maiores e continua ilimitado nas salas Bradesco, o Ambar, e VIP Club. Então, a sugestão é o Elon Diners para vocês. Não sendo possível o Elon Diners, o America Express The Platinum Car, ele também continua ilimitado às salas Bradesco Lounge, Ambar Lounge, VIP Club e salas Centurion, tá? É as opções que você teria mais fáceis aí perante ao cartão Elon Nankin. Depois dele, o Aeterno continua ilimitado nas salas Bradesco Lounge, Ambar Lounge, VIP Club, mais acessos ilimitados ao Lounge Key e Dragon Pass do Aeterno do Bradesco. E o Centurion do Bradesco também continua ilimitado às salas Bradesco Lounge, Ambar Lounge, VIP Club e Priority Pass, além de acesso ao Centurion. O America Express de metal do Bradesco, ele tem acesso a dois, ao Priority Pass também, dois acessos ao Priority Pass, mais os benefícios que eu acabei de falar do America Express de Platinum. Então, são os cartões que você poderia usar na pessoa física, na pessoa jurídica, tem o cartão Gold, Card Corporation, tem o cartão Gold que aceita no corporativo, tem o Platinum Car Corporativo que aceita também. De antemão, está aí para vocês, Valo Nankin, nota oficial do Bradesco, fim da linha para o Elon Nankin. Agora sim, oficial, não teremos mais sala VIP do Bradesco e âmbar VIP Club para o Elon Nankin. Nem para o titular, tampouco para os adicionais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos abraçar, então. Darlan Santos, um grande abraço. Julian Rodrigues, um grande abraço. Welder Rodrigues, um grande abraço. Bruna Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.